A cada dia vem a resposta de que é mais um mês, é outro mês, está aparecendo uma vacina lá para setembro, outubro, isso tudo é ouvir dizer, no fundo aqui de Petrópolis, estamos no alto de Petrópolis. Já estamos aqui há dois meses, estamos tentando, cada um de nós, a seu modo, criar alguma coisa pela internet, algum diálogo, algum trecho, algum poema, enfim, a gente tem que começar a produzir dentro desse sistema terrível e trágico no qual a gente está vivendo. E também há um sentimento de culpa, porque alguns de nós, por exemplo, como eu, estou aqui numa casa que se comprou há não sei quantos anos, e que a gente vem aqui de vez em quando, de repente passa a ser a casa da gente e não tem saída. Mas graças a Deus nós temos uma casa como essa aqui. Mas dá um sentimento de culpa, porque a maioria não tem. E não porque a gente não pague todos os impostos que tem que pagar, não que a gente não tente dar o voto da gente para um político, que a gente acredita que vai resolver muita coisa da nossa vida. Passam-se os anos e ninguém resolve nada. Continuamos com não sei quantos milhões de desempregados, isso antes do vírus, o vírus. Eu acho que o vírus veio aí como um castigo celeste, é uma coisa bíblica. Enfim, é difícil falar sem a gente se envolver também do ponto de vista social, humano, não sei. Mas é isso, temos que esperar passar isso. É como se fosse um dilúvio, essa barca tem que chegar em algum lugar, deverá chegar. E que chegue com um pouco mais de justiça social, por exemplo. O artista nunca perde importância numa sociedade, não existe uma sociedade real, sociedade sem artistas. A cultura da arte, das artes, é fundamental. Sem a cultura das artes, não tem país, não tem assinatura de país. É só uma fronteira idiota e solta no espaço. O que faz o caráter de um povo é a sua arte. Não existe nada sem a cultura das artes. Inclusive não existe saneamento básico, não existe educação, não existe saúde. É a sensibilização através das artes que a gente começa a ver o outro. Não é somente a religião que a gente procura o outro, não. Isso é uma cultura de comunicação. Nós estamos vivendo uma hora muito baratinada. Não temos perfil mais. Estamos jogados fora. Nós deveríamos renascer. As salas vão renascer. Eu tenho quase um século de vida. Eu sou de um tempo em que a gente... O cinema, o prédio, a sala, mudava de programação três vezes por semana e lotava. Outros ficavam bastante tempo em cartaz, sempre com cada vez mais gente, mil pessoas, mil e quinhentas pessoas. A partir de um momento tudo começou a virar sala, salinha. Eu só sei que vivi espaços esplendorosos, uma produção cinematográfica. Até mesmo no nosso filmar, a nossa temática popular, os filmes de Oscarito, de Grande Otelo, vai dizendo. Havia muito público, muito público. Não sei, há uma outra era, ciência e tecnologia. Nós fazemos parte dessa transição. A nossa época faz parte dessa transição. Então, deveríamos encontrar, sim, uma outra linguagem. Não vamos morrer, não. Ah, não acredito, não. Haverá uma outra maneira da gente se fazer conhecer e se fazer, assim, se irmanar através dessa arte cinematográfica. Não podemos sentar. Não é só uma esperança votiva. Tem que ser uma esperança ativa. Somos vocacionados. Não sabemos como resolver isso, a não ser indo à luta. Então, o que for, de que maneira for, buscando a linguagem que for, não podemos sentar. Temos que ativar isso. E tudo passa. Também, essa tragédia vai passar. O que nós estamos vivendo não é só um vírus. Estamos vivendo diversos vírus. E talvez o vírus maior seja o vírus titular. Entenda quem quiser. Quando a guerra acabou, na adolescência, que eu me lembre, tínhamos uma esperança carnificada. Tínhamos que chegar a um mundo, depois de tanta morte, depois de tantos monstros, tínhamos que fazer uma vida de comunhão, uma vida de criatividade. Então, eu tive uma adolescência mais esplendorosa, de tanta crença no futuro. Estou com 90 hoje e guardo ainda aquela pulsação adolescente. Não, 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 não desisto. Não sei se há essa animação hoje. Estamos em uma outra era. A humanização, acho que está sendo revista até instintivamente, através do botão. Estamos entrando na era da ciência e tecnologia de uma forma avassaladora. Então, haverá uma outra maneira de comunicação, uma outra cultura dentro desse sistema. Tanto que nós estamos aqui agora fazendo essa entrevista. Imagina, Andrusha está fazendo a gravação em cima de um caixote que achamos aqui. Mas estamos aqui fazendo um programa, um programinha aqui, eu respondendo a essas perguntas que me saem de uma forma até aparentemente desestruturada no emocional. Mas, juro a vocês, de grande vivência e de grande, mas imensa sobrevivência. Então, é ir à luta. Mais uma vez, eu repito, não sentar. Não sentar. Não sei. Sei que não vou me acalmar. Eu acho que se eu ainda tiver raciocínio, forças, estarei em ação. E eu tenho a ambição de dizer aqui uma ação positiva. É uma ambição minha. curtir, compartilhar ou comentar. Nossa, né? Baita dilema isso. Pois é, estou no maior dúvida aqui, cara. Quais são as opções de novo? Curtir, compartilhar ou comentar. Pô, a maior escolha é de Sofia, isso, né? Quem é Sofia? Minha prima. Ah, tá. Tchau, tchau.